Olá, Persona! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial, onde, enfim, finalizaremos essa série comemorativa dos 25 anos de Persona. E caso não saiba, esse vídeo é uma parte 4 de 4, então é essencial que você tenha assistido aos 3 vídeos anteriores. Sendo assim, eu estarei deixando eles linkados na descrição e nos cards logo acima, para aqueles que perderam. Então qualquer coisa vai lá e depois volta aqui, ok? E para aqueles com receio de spoilers, podem ficar tranquilos. Esses vídeos são livres, então não precisa ter medo. Com tudo isso dito, podemos seguir de fato para o que iremos falar sobre. Então, depois de explorar os 24 anos da série, é hora de ver tudo que veio junto a isso, além de uma surpresinha que estará no final do vídeo. Portanto, vamos lá! Tchau! 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 Antes de começarmos de fato, eu preciso ser honesto. Fazer esses 4 vídeos deu um trabalho enorme. Foram meses ruteirizando, gravando e editando. Então eu peço só uma ajudinha. Deixe o seu gostei, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, criadores de conteúdo e grupos que conseguir, ok? E claro, para não perder os vídeos futuros que eu fizer, já se inscreve no canal. Enfim... Eu terminei o vídeo passado falando do último projeto da franquia pré-25 anos. Persona 5 Scramble The Phantom Strikers. E tendo abordado longos 24 anos com jogos, mangás, animes, peças de teatro, shows, e muito mais com coisas que eu sequer tive tempo de comentar, temos de falar um pouco das consequências disso. E uma delas, certamente, são os fãs. Música Quando Persona começou lá atrás, ainda como um spin-off derivado de Shin Megami Tensei, haviam poucos fãs. Afinal, isso foi na época do PlayStation 1. Um jogo dentro de um gênero super de nicho, que como eu disse, não era lá essas coisas. Mas claro que ainda assim, um interesse por parte de certas pessoas nasceu ali. E então, com o passar do tempo, com o lançamento de obras, eventos e artigos, a comunidade de Persona foi naturalmente crescendo. E esse crescimento, o fato de todos continuarem acompanhando a série, com mais e mais pessoas surgindo, isso é o que permitiu Persona chegar até aqui, até os 25 anos. Persona é uma franquia especial. Muitos dos seus desenvolvedores já falaram isso, muitos jornalistas falaram isso, muitos fãs, incluindo eu, falam isso. Mas a realidade é que não tem um jogo igual a esses. Não tem um jogo que vai passar o mesmo sentimento e os mesmos ensinamentos da forma que essa franquia passa. Em Persona 1, já se tinha um pouco disso, ainda que bem leve na mente. Em Persona 2, nem se fala. Foi onde, de fato, tudo começou. O jogo passava uma mensagem, o jogo abordava controvérsias e falava de temas delicados a quais precisavam e precisam ser discutidos até hoje, e não esquecidos ou escondidos. Mas, bem, com o passar do tempo, Persona 3 chegou e tudo isso cresceu. E quando foi a vez de Persona 4, um grande pulo novamente foi dado. Afinal, com esses dois, a série finalmente começou a ser reconhecida mundialmente. Não apenas isso. Tais jogos foram ditos como algumas das melhores coisas já feitas. E até hoje, são os responsáveis por alguns dos momentos mais preciosos de certas pessoas com a mídia videogame. Aqui, Persona ganhou muita importância e relevância. E isso não à toa, já que os títulos da franquia sempre conversavam com os jogadores sobre pontos importantes. Muitas vezes fazendo com que cada indivíduo entendesse melhor a si mesmo, a certas fases da vida e momentos pelos quais certamente vão passar algum dia. Por fim, com Persona 5, tudo explodiu. Muitas pessoas conheceram a série, muitas pessoas tiveram a oportunidade de experimentar e se apaixonar pela franquia, e muitas pessoas puderam pensar e refletir um pouco mais sobre a nossa atual sociedade. Sinceramente, eu não sei se o interesse de cada um dos jogadores vem pelas histórias, pelas músicas, pela arte, pelas experiências, pelo ato de jogar, mas fato é que muitos se apaixonaram ao longo desses 25 anos. Muitos se apaixonaram com os mangás, com as peças de teatro, com os shows, com os animes, e principalmente com os jogos. E estivessem assistindo alguém ter a experiência no YouTube, ou sendo aquele a ter a experiência, não importa. Porque no fim, isso construiu uma comunidade. Isso mostrou para Atlus como ela tem algo grande, importante e relevante em mãos. Independente de como cada pessoa começou em Persona, independente de como cada pessoa seguiu, cada um tem sua história com essa franquia. E dessa forma, Persona é importante de diferentes maneiras para cada um de nós. Mas acho que muito melhor do que eu ficar falando sobre isso, são pessoas falarem de fã para fã. Embora eu seja fã, mas deu para entender? Então, é aqui que eu passo o microfone. Fala, galera do Catarse Club. Aqui é o Teteus, do canal do Teteus e também do Controle Cultural Podcast, meu podcast. E estou aqui convidado para falar sobre os aniversários de 25 anos de Persona. Que série, né, meus amigos? Que série. E a minha experiência com Persona, falando brevemente aqui, é até engraçado, porque eu joguei o primeiro... A primeira vez que eu joguei foi o Persona 2, lá no Playstation 1, do amigo meu. E era uma versão que é antigamente CD pirata, de Play 1, era uma versão que era bugada, porque ela tinha um... Você apertava uns botões juntos lá e você abria um debug mode, assim, sabe? Era uma versão meio de desenvolvedor, sei lá. E aí você conseguia mexer no código do jogo e bugar, e fazer umas magias absurdas no início do jogo, e dar dano pra caramba, pular capítulos. Era muito estranho. Só uma curiosidade aqui, se alguém já viu essa versão aí também, me conta aí. Mas depois eu deixei passar a série e no Persona 5 somente, que eu fui contagiado pelo amor da galera, assim, né? Porque Persona é uma galera, assim como o pessoal do Catarse, os fãs são tão apaixonados e gostam tanto, que você quer viver aquilo, você quer experimentar aquilo, pra saber por que que Persona tem tantos fãs, assim, né? Essa série que não é tão mainstream, assim, quanto outros jogos de videogame, né? Então eu fui pro Persona 5 animadão, joguei ele, assim, e foi um amor, assim, foram 110 horas, assim, a minha jogada toda, né? E muito amor, cara, adorei, personagens sensacionais e tal, tanto que eu tenho vários vídeos falando sobre Persona 5, lá também no meu canal, porque realmente esse jogo, ele usa personagens, assim, adolescente, né? Vivendo uma vida colegial, mas que conta muito sobre a existência humana, a nossa psique humana, sobre, né, os problemas adultos que qualquer ser humano encontra, assim, coisas da vida, dilemas, relacionamento, e é muito legal como ele trata tudo isso de uma forma visual, principalmente, né? Então, cara, incrível, tanto que depois eu fui até o Persona 4 que eu queria jogar a versão Golden, né? E eu tive que correr atrás de um amigo meu do Rio me mandar pelo correio pra Curitiba, né, onde eu moro hoje, pra mandar o Vita dele emprestado pra eu jogar o Persona 4, e joguei o jogo, muito bom, sensacional também, e logo depois anunciaram o Golden pra PC, né? Então, mais um pouquinho a gente já conseguiu pegar no PC de boa. E aí, depois de Persona 3 também joguei e tal, então, cara, Persona é sensacional, principalmente o jeito que ele retrata essa coisa da identidade visual, da parte artística, né? Cada jogo tem uma identidade artística muito forte, né? Tem uma cor específica, tem um tema específico, até na questão das músicas, né, ali que você pega, a temática, e eu acho muito legal como ele faz isso, e, pô, faz um texto absurdo, de horas e horas de jogo, diálogos e muita coisa acontecendo, pra você ser preso, ter reviravoltas e pot twist, né, com toda aquela temática de jogos de RPG japonês com animes, cara, sensacional. Então, obrigado pelo convite aí, viu? Sucesso pro Catarse Club, e que venha logo o nosso Persona 6 aí, vamos ver o que a Atos tá trazendo pra gente no futuro. Beleza, gente? Um abraço. Olá, meu nome é Matheus, sou um pouco conhecido no Twitter como o Mago dos RPGs, não necessariamente por saber muito deles, mas porque eu gosto muito deste gênero. E eu fui convidado pelo meu amigo da Catarse Club, para falar sobre a minha história com a série Persona, e como comecei a gostar dessa franquia maravilhosa. Em um fatídico dia, estava conversando com um amigo sobre coisas relatórias. Então, ele chegou no tópico de Persona. Eu, o completo leigo na franquia, no momento, apenas disse que não tinha contato, eu nunca joguei, nem sabia o que era. Ele falou, mano, pega esse Persona 5, de graça. Aí eu, beleza. Lá em 2018 ainda, eu nem sabia o que ia esperar do jogo, ele só falou, mano, é um jogo de turno, você gosta de jogo de turno, você gosta de RPG, beleza, joga aí, mano. Aí eu, ok. Ele me emprestou o jogo, peguei o jogo, coloquei no meu PS4 no mesmo dia, comecei a jogar, e meu Deus do céu. E eu viciei naquele jogo, infelizmente, na verdade, felizmente. Depois de passar por tudo, jogar não sei quantos dias seguidos de tão viciado que eu tava no jogo. Terminei o jogo muito louco, e já comecei o 3, zerei o 3 logo em 2019, e depois joguei o 4 em 2020. Tipo, em 2018 eu joguei o Persona 5, em 2019 o Persona 3, e em 2020 o Persona 4. Terminei esses 3 jogos, e agora eu preciso jogar ainda o Persona 2. Mas então, Matheus, o que você ama em Persona, considerando todos os jogos que jogou até o momento? Eu diria que são diversos fatores, como a gameplay dos jogos recentes serem incríveis, a fusão de Personas ser satisfatória, e o vai e vem entre dungeons com decisões de como gastar o seu tempo fora delas. Além destes fatores, o que eu adoro e torna uma série bem única, o mais importante fator são seus temas. Todos os jogos que eu experienciei querem passar uma mensagem sobre o tema principal, enquanto os jogos apresentam o mesmo tema em diferentes aspectos sociais. E ao mesmo tempo, mostrando a importância de ligações e amizades durante esses tempos turbulentos de autodescoberta. Esses jogos me fizeram ter momentos que eu nunca tive capacidade de experienciar na realidade. De certa forma, começou a abrir os meus olhos e me mudar como uma pessoa. Mostrando a importância de nossas amizades e ligações, me fez valorizar as que eu tinha de verdade e buscar novas. Eu acho que foi isso que me fez amar Personas de verdade e separar um espaço dentro dos meus jogos favoritos. Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Alisson, também conhecido como Gaara e não, não é o personagem do Naruto, é o bolso de estar sempre bem claro. Eu sou integrante do CaminCast e em comemoração aos 25 anos de Persona, eu estou aqui a convite do Kaiichou para falar um pouco sobre a minha relação com a franquia. Bem, ela começou de fato em 2017 quando eu comecei a ter interesse por Persona 5. os materiais promocionais que eu vi na época, trailers, gameplay, interessaram bastante, mas eu não tinha nenhum contato breve com a franquia. Então, eu falei com um amigo meu que já era mais conhecido em Persona e queria comprar o jogo e ele me recomendou então que eu assistisse um anime para eu ter pelo menos uma noção breve do que se tratava Persona. E eu comecei pelo pior caminho, eu diria, porque meu primeiro contato então diretamente com Persona foi com Persona 4 Golden The Animation que é um caso complicado porque a narrativa é muito confusa, as personagens surgem e saem sem motivo nenhum, a história não faz sentido. No período próximo eu também assisti o Daybreakers que é um OVA do Persona 5 e isso sim já deu um pouco mais de substância do que é o Persona 5 para eu decidir se eu comprar ou não. Eu fui iniciar de fato ali no começo de dezembro e fui iniciar no início do dia de janeiro primeiro dia na verdade do dia de janeiro e durante esse mês eu tive uma experiência catástica foi um jogo que adora os personagens a história o gameplay as coisas que são feitas e diversos outros aspectos e a partir dele eu fui ter contato com outros jogos da franquia mas isso acabou ficando um pouco de lado por um tempo tanto que eu fui ter contato com outro jogo de Persona foi em 2020 ano passado logo após a pandemia ter se ter explicado e foi quando o Persona 4 Golden o jogo foi lançado para PC e também foi um jogo que eu adorei os personagens a história não é tanto forte do jogo mas os temas que ele trabalha são muito sensíveis muito bem trabalhados inclusive o grupo de personagens é muito bom muito bem trabalhado cada um tem questões particulares muito específicas muito importantes serem tocadas serem trabalhadas e depois dele eu fui ter contato com o Persona 3 pouco tempo depois só que é um caso complicado porque eu já tinha tomado spoilers pesados do jogo inclusive do final e isso atrapalhou um pouco a minha experiência porque tira o impacto de muitos acontecimentos tanto que eu acabei dropando o jogo eu estava com 45 horas algo assim eu não lembro agora de cabeça gente eu não sei se um dia eu volto para jogar o jogo ou se eu vou direto para os filmes que são 4 filmes e o pessoal alojia bastante que souberam adaptar bem a mídia-jogo para dentro do filme animação e mais recentemente há uns 2 meses atrás mais ou menos eu fui ter contato com o Persona 1 e o Persona 2 e sim gente os jogos existem não é só o delírio coletivo da da Plus não por mais que 95% da fanbase ignore Persona 1 é um caso complicado porque a gameplay é muito ruim é muito lenta é muito defasada o que é de esperar porque é um jogo de 20 anos atrás mais na verdade é 25 anos atrás e estava se originando ali o jogo é lento demorado a cada 2 segundos você tem uma batalha os personagens não são nem um pouco carismáticos com exceção de um ou dois exemplos que é a Maki e o outro eu não lembro agora de cabeça a história não é tão bem trabalhada assim não traz temáticas tão importantes em suma é uma experiência que eu recomendo só se a pessoa for muito curiosa para saber as origens de Persona e tiver muita paciência porque é complicado é muito complicado esse jogo a experiência dele e depois dele bem recentemente mesmo coisa de um mês e meio atrás por aí eu comecei Persona 2 o Innocent Sin e eu ainda não zerei eu estou com 63 65 horas algo assim mas é um jogo que traz um grupo de personagens muito melhor muito mais carismáticos a relação entre eles a dinâmica dos personagens é muito mais viva e mais agradável a história é infinitamente infinitamente superior a um como eu já falei os personagens são interessantíssimos e eu gosto da dinâmica de criação de Persona dentro desse jogo os jogos de spin-offs de Persona que são o Arena o Persona Kill e o Persona Dancing eu não joguei mas eu tenho muito interesse principalmente os Personas Arena e Arena Ultimax e como o Persona também tem outras mídias eu falei que eu vi o Persona 4 Golden a animação eu também vi outros animes nesse meio tempo entre a minha jogatina do Persona 5 e o do Persona 4 Golden que foi o Persona 5 The Animation que novamente é um caso complicado eles não souberam adaptar bem a mídia de jogo para o anime eu vi o primeiro filme do Persona 3 quando eu ainda não tinha jogado e foi uma experiência boa não foi não tinha tanto impacto até porque era o primeiro filme e também não tinha conhecimento nenhum do jogo então não dava para saber muito mas eu acho que o Fred cumpriu bem o papel para o primeiro filme de apresentar bem as características daquele universo inicialmente uma coisa que eu esqueci de comentar eu também joguei agora recentemente o Persona Team Royal que é um jogo que eu tenho a sensação de uma completude é um jogo que já era muito bom mas resolveu alguns problemas bem específicos e que eram meio irritantes dentro do jogo inicial principalmente o personagem do Aketh e eu diria que as novas adições foram muito boas principalmente do Maruki mas em geral é um ótimo jogo o gameplay melhorou muito apesar de ter ficado muito mais fácil e eu acho que para um breve resumo breve que já aguenta em quase 10 minutos a minha relação com a franquia persona em geral é isso mas a temática do vídeo além de apresentar a minha relação em si é o meu contato inicial até o momento ela fala também dos motivos de eu ainda continuar jogando de eu querer continuar jogando e conhecer os outros jogos da franquia como eu fiz é principalmente as temáticas que ele trabalha que são muito delicadas em geral são muito importantes serem debatidas e que eu adoro a forma como a Atlas faz isso porque ela tem um zelo uma delicadeza porque a Atlas tem um zelo e ela procura estudar sobre o que ela está trabalhando eu adoro as críticas que são feitas o grupo de personagens a gameplay em si que ainda não é um jogo e é um jogo que tem um lugar especial uma franquia que tem um lugar especial no meu coração junto com Resident Evil e sim eu sei como programático é Resident Evil mas eu gosto mesmo assim não me julgue mas para finalizar então como o Persona está fazendo 25 esse ano e é uma marca muito especial para a franquia eu quero deixar aqui as minhas apostas para o que pode vir nesse ano e ano que vem eu diria que com certeza alguma coisa relacionada ao Persona 6 até porque o Persona 5 o lançamento dele original já fazem 5 anos então já dá um tempo considerável para eles ao menos terem iniciado o processo de desenvolvimento do 6 ou pelo menos pensar em um roteiro eu não sei como funciona o desenvolvimento não sei algo talvez relacionado ao 3 até porque eu não tinha me ligado nisso mas Persona 3 já fazem mais de 10 anos também na verdade 15 anos eu acho 15 anos então é uma marca bem relevante também talvez o remake não sei mas não sei realmente não sei algo talvez como o próximo Persona Arena mas eu já estou sendo muito pretencioso porque são 3 projetos que seriam grandes talvez portais esportes de jogos antigos para as novas gerações que ainda é complicado você tentar ter contato com jogos antigos porque por exemplo Persona 1 e Persona 2 ou você tem PSP ou você joga em emulador e eu acho que é isso gente eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre Persona que é uma franquia de jogos que como eu falei eu adoro muito e adoro falar sobre e para um momento jabá absurdo aqui como eu mencionei inicialmente eu sou integrante do CaminCast e a gente já gravou alguns episódios falando sobre Persona especificamente sobre Persona 4 Golden depois foi de modo geral sobre a franquia e dois episódios sobre Persona 5 Royal foi um episódio dividido em duas partes com todos eles do Kiteshow parece pouca gente foram episódios que eu adoro regravar eu acho que o debate o episódio em que rendeu bastante o Kiteshow participou e contribui demais muito mesmo e é isso até mais pessoal opa aqui quem fala é o Nagato inscrito do canal Cartazia Club e a pedido do Kiteshow eu venho narrar um pouco da minha história com Persona bom como todos os contadores de história fazem vamos começar com um pleno nasmo ou melhor começar do começo bom desde que eu me identifico como gente eu sempre amei RPG e JRPG e um dos motivos disso é Cronotrigra e Persona especificamente e Cronotrigra em especial por eu ter zerado com meu pai mas isso é outra história agora como eu cheguei a conhecer a franquia Persona foi até que surpreendente diria um pouco único até na minha época existia uma feira aqui perto de minha casa agora não existe mais por motivos de pandemia e outras razões mas aos meus 17 anos eu estava na minha fase trevosa e rebelde procurando por jogos que também fossem trevosos e rebeldes e na feira existia uma banca onde tinha um tio japa que vendia jogos PS2 e nele na banquinha dele tinha uma televisão que ele gostava de jogar puxava a luz de um post e ficava jogando por lá e sempre eram RPGs aí teve um dia que eu estava procurando jogos trevosos e Eds até que eu vi que eu estava jogando um jogo com demônios diferente então eu achei que era perfeito para mim e esse jogo era do Nocturne porém a copia que meu tio estava jogando era a última que ele tinha mas pra minha sorte tinha um jogo um pouco mais trevoso na minha opinião que era Persona 3 daí pra frente foi amor à primeira vista Persona 3 é a principal razão de eu amar desenvolvimento de personagens de forma mais humana possível daí em diante foi só alegria joguei quase todos os jogos da franquia Shinigami Tensei e Persona estou no aguardo pro 6 bem hypado na torcida para que a protagonista seja pelo menos feminina e não sonho que a protagonista seja Elizabeth mas isso é outra história Oi gente eu sou a Mafé e eu fui convidada pelo Vitor a contar a minha experiência e como Persona mudou a minha vida bom primeiramente eu já quero avisar que o único Persona que eu joguei foi o 5 mas eu conheci a franquia por meio de Persona 4 mas pela animação bom mesmo ter jogado apenas o Persona 5 eu queria muito jogar os outros mas infelizmente me falta as plataformas necessárias eu não tenho um PC mas eu ainda vou jogar todos eles mas mesmo assim Persona 5 mudou completamente a minha vida ele mudou a minha perspectiva de muita coisa e eu acho ele um jogo extremamente profundo extremamente elaborado extremamente tocante onde não é só um personagem complexo com aquela história super complexa citando Kingdom Hearts por exemplo não que Kingdom Hearts seja ruim mas essa complexidade Persona ele consegue ser profundo de uma maneira que você se identifica é um exemplo da vida real o Persona consegue ser um jogo cheio das ficções dele com outros mundos mas mesmo assim tem problemas reais e eu acho isso incrível em Persona foi isso que fez a minha perspectiva mudar eu sempre achei Persona 5 um jogo muito profundo ele trata de alguns temas um pouco pesados mas de uma forma leve que você consegue tirar alguma coisa de aprendizado e uma cena que mexe muito comigo é a cena para tudo aí ok caichou do futuro aqui e eu sei eu falei no começo do vídeo que não ia ter spoilers mas o vídeo vai ter apenas um spoiler que vai estar aqui já que a nossa querida Maf vai comentar sobre um momento do jogo que é muito especial para ela e o spoiler qual vai ser falado é um ponto chave muito importante de Persona 5 The Royal é um dos grandes plot twists do jogo sendo assim se você estiver assistindo esse vídeo ao vivo eu recomendo que saia por 3, 4 minutos e volte logo em seguida agora caso esteja assistindo como um vídeo eu recomendo que você pule para o tempo que estará na tela agora e sério se você não jogou Persona 5 The Royal pule isso daqui ou dá um tempinho e volta depois esse momento é muito importante para o jogo e pode estragar a tua experiência dito isso esse será o único spoiler ok e uma cena que mexe muito comigo é a cena da Kazumi descobrindo que ela não é bem a Kazumi e é um spoiler muito grande então vou me referir a ela como Yoshizawa inclusive eu acho que ela é uma das personagens mais profundas que eu já vi e é minha favorita de Persona além dela tem uma Cat também que é um queridíssimo para mim que no Persona 5 base eu não gostava muito dele mas no Persona 5 Royal ele virou o amor da minha vida eu acho que essa profundidade nos personagens não só tem uma história complexa não é isso ser um personagem profundo é ter uma história onde você consegue se identificar e eu consegui me identificar muito com a Kazumi e Persona 5 também me toca muito na cena da tentativa de suicídio da Shiho porque eu já tive depressão já tentei suicídio e Persona 5 mudou minha perspectiva sobre isso eu comecei a ver como eu era importante para outras pessoas e também como o mundo é ambicioso não gira em torno da gente e Persona 5 ele me mostra isso de uma maneira clara mas não pesada divertida num videogame então eu defendo ele com todas as minhas forças e mudou sim a minha perspectiva de muita muita coisa e eu tenho um carinho enorme por essa franquia espero poder ter a oportunidade de jogar os outros porque eu sei que são jogos profundos são jogos que tem ensinamentos também e merecem a atenção de muita gente aí apesar de ser RPG de turno coisa que nem todo mundo gosta mas eu adoro enfim essa é a minha experiência com Persona é curtinha mas eu garanto para vocês que nos próximos aniversários eu já vou ter jogado um número bem maior é isso valeu Olá membros do clube eu sou Léo Fofera eu acho que vocês devem me conhecer lá do Twitter eu faço parte do Pixel Podcast a gente fala de jogos e principalmente jogos que a gente ama e falando de jogos que a gente ama Persona está fazendo aí meu aniversário e o Victor me pediu para que eu falasse um pouco sobre a minha experiência com Persona o que é interessante porque antes de Persona 5 eu meio que renegava a Persona e renegava qualquer coisa relacionada sobre muitos amigos meus gostavam de Persona e eu não entendia o porquê então lá por 2018 2019 com uma gambiarra eu consegui jogar o Persona 5 base e cara foi uma puta experiência assim foi a maior primeira vista sabe Persona se tornou um dos meus jogos favoritos e um dos jogos mais importantes para mim porque ele não fala só sobre adultos malvados mas sobre a relação entre adolescentes e jovens adultos e do como a gente pode levar elas para a vida e como a gente pode crescer com essas relações coisas cotidianas da vida e o o dia a dia no geral quando tu tá no date sim sabe fazendo social links e tudo mais é um jogo extremamente cativante e eu acho que o fato de eu ter renegado ele ou não ter sabido de nada antes de ter jogado o jogo foi uma puta vantagem para mim pois eu realmente me emocionei eu me senti amigo daqueles personagens eu senti falta deles eu acho que todo mundo que joga persona ou no geral ou persona 5 ou persona 4 3 sente essa depressão pós persona que nenhum outro jogo ou nenhum outro tipo de mídia faz com que tu se conecte tanto com os personagens obviamente deve ter outras obras mas quando tu tá com algo tão refrescante dentro da tua memória e dentro do teu coração é meio difícil tu perceber o quão outras obras são tão boas ou baradas daquela que tu acabou de consumir e persona foi um pouco disso pra mim eu queria ter conhecido ela antes ter jogado persona 4 quando saiu ter hypado persona golden ou ter jogado persona dancing 4 dancing no no lançamento seria interessante participar dessa comunidade que que vem crescendo né depois do persona 5 mas como dizem é tudo no seu tempo e como eu disse foi muito bom eu ter ao menos ter dado ter dado essa chance e como eu disse ele se tornou um dos meus jogos favoritos mas logo depois veio o personal royal né persona 5 royal e eu não sei mas com o tempo eu tenho sentido saudade de persona royal por mais com que tem algumas coisas que eu gostaria de dizer que não muda tanto mas realmente muda só que aquele jogo tão diferente do base que eu me sinto mal por amar mais ele do que o base sendo que o base que foi que me trouxe pra esse mundo e eu 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 tô apaixonado assim e eu não sinceramente agora pensando enquanto eu gravo esse áudio sinceramente eu não vejo persona mudando de personagem parece ser algo muito estranho desde 2016 são esses mesmos personagens e cara eles mudarem sei lá um jogo sem o joker sem a ann ou yuji esses caras são meus amigos eu sinto eles próximos de mim é meio estranho por mais que os outros jogos royal strikers esses jogos eles são outros personagens e ok esses personagens vêm e vão mas aquela patota pode não existir em um próximo jogo que não vai obviamente mas em um próximo jogo ela vai sumir vai ser outro grupo outros personagens por mais que eu queira que persona siga esse caminho de ser outro jogo ainda é meio assustador e eu não sei por mais que persona te ajude e seja sobre ajudar os outros a lidarem com seus medos e as coisas que assustam na vida ainda meio que dói saber que eles não vão ser protagonistas de um próximo jogo sabe são outras pessoas e é o desconhecido e a gente não sabe o que pode acontecer por mais que seja legal a gente teorizar que pode acontecer até o momento a gente saber é um momento legal a comunidade se junta pra falar besteira mas é estranho e eu acho que pra mim só persona conseguiu fazer eu senti essas coisas até o momento é óbvio que eu sou bem novo e não tive tantas experiências com videogame e com mídia no geral mas é estranho saber que persona tá fazendo aniversário e persona tem quase a minha idade e que os próximos jogos de persona não vão ter essa patota mas eu espero que agora os jogos sigam um caminho mais maduro persona 5 acho que arrisca um pouco mais nisso comparado com o que eu sei com os outros jogos eu espero que ele se mantenha nessa qualidade artística e nas músicas com o que é da característica da série 3 do persona 3 tipo sabe eu não estou conseguindo pôr em palavras o que eu espero de persona eu acho que é isso eu não tenho muito mais que falar sobre minha experiência com persona eu amo jogo adorei strikers eu gostaria de ver mais do zankite a sofia é muito melhor do que o morgana e é isso e aproveita o aniversário de persona olá eu sou marinaldo eu faço parte do coqueiro cast e eu também faço parte do morrer entrega e a minha relação com a série persona ela começou em 2018 quando eu fui apresentado ao persona 5 a primeira vista e foi instantâneo acredito que a trilha sonora e a abertura mesmo do jogo em si me cativaram instantaneamente e aí quando eu fui vendo gameplay fui vendo o modo como a história desenrolava as interações a abordagem diferente com relação a RPGs de turno e essas coisas foi o que me fizeram me apaixonar pela franquia então inicialmente eu além de ter terminado 5 pelo menos umas 3 vezes posteriormente eu fui para o Royal mas nesse intervalo de tempo eu voltei alguns jogos atrás para saber como é que se desenrolava como era que essa franquia tinha evoluído ao longo do tempo então eu voltei joguei o Persona 4 For Golden primeiro adquiri um Vita por conta disso e posteriormente eu descobri que tinha uma versão portátil do Persona 3 no PSP eu não tenho mais meu PSP mas ainda tenho Vita e eu tive o prazer de jogar com os dois eu acredito que a abordagem que a série traz com relação com relação às histórias os temas o modo como é tudo tratado de maneira tão filosófica e essas coisas são que muito me cativam na franquia sabe cada vez que sei lá eu era chamado para gravar alguma coisa sobre Persona eu pensava cara tipo é é muito incrível você é muito incrível você ter uma franquia de jogos que eu não imaginava que conseguiria abordar tantas coisas legais e história e essas coisas todas então eu acho que meu amor pela série e essas coisas todas se originou daí acho que o modo como a gameplay é fluida sabe mesmo nos jogos mais antigos alguns que necessariamente precisam de remake da Persona 3 mas ainda assim é gostoso de você jogar a história sabe e a trilha sonora principalmente que eu acho que eu gosto muito de música acredito que tenha sido a coisa que mais me ligou a franquia foi esse fato sabe a trilha sonora impecável tanto as músicas em game quanto músicas de batalha quanto abertura quanto encerramento é tudo feito para que cause ao jogador a imersão é um grau de imersão que sei lá você arrepia quando você chega no encerramento você chora quando a história termina todas essas coisas então eu acredito que é melhor eu mexer aqui no mouse para poder voltar para ficar bonitinho tá pronto então eu acredito que seja isso eu acho que sei lá me fez querer pesquisar mais sobre as coisas entender mais sobre a história do jogo a história de jogos passados de como começou e como evoluiu principalmente eu gostei quando eu joguei o 5 e eu voltei para o 4 e eu vi que coisas que foram melhores desenvolvidas no 5 eu vi que estavam de maneira de estágio embrionário no 4 principalmente o exemplo dos castelos e essas coisas no caso no 4 eram as dungeons e essas coisas sabe e no 3 também outras coisas que eu vi depois no Royal que tinham nos jogos anteriores então Persona sem dúvida tem um espaço preferido no meu coração por conta disso sabe o modo como eles contam história o modo como eles fazem música e o modo como tudo é retratado todas essas maneiras então assim sei lá eu só estou aqui para tudo isso é só para dizer parabéns pelos 25 anos e que venha Persona 6 e outras coisas eu estou com o meu bingo pronto também para ver o que vai acontecer e é isso aí valeu Catarse Club tamo junto valeu eu sou um dos narradores do podcast Reload onde participa o Vitor também e eu fui convidado pelo Vitor para vir aqui no Catarse Club falar sobre minha experiência com a franquia Persona para esse aniversário e esse vídeo super especial que a gente está fazendo eu estou honrado em participar muito obrigado por ter me convidado minha experiência com a franquia começou mais ou menos em 2016 com Persona 5 onde eu eu estava na fase mais Otaku e eu estava andando na Playstation Store quando eu vi um jogo com um gráfico de anime japonês e eu fui ver o trailer me chamou a atenção a foto citada que é linda da hora e eu vi e falei mano isso me chamou a atenção isso é interessante eu estava entrando em um universo dos RPGs depois de ter jogado o jogo favorito a nova fase de 15 e eu estava querendo jogar mais RPGs então o Persona 5 meio que veio com uma luva digamos assim aí você ai pá então eu não tinha lançado o jogo na verdade eu tinha lançado no Japão né então eu fiquei ali esperando o jogo lançar no ocidente consequentemente no Brasil por fim o jogo lançou eu comprei no lançamento eu comprei logo depois do lançamento e eu ainda tenho a media aqui peraí eu ainda tenho a media que é o jogo Persona 5 quase porque eu não comprei o melhor e bem eu comecei a jogar Persona 5 eu nunca tinha jogado um jogo de turno antes por causa que como eu falei eu nunca fui no RPG RPGs e muito menos de 8 turno porque pra mim era impediente jogar por causa que eu gosto de jogos de ação só que o Persona 5 me cativou de certa forma e com ele me cativando eu fui atrás de jogar mas o Persona 5 foi um jogo que eu curti muito me emocionou muito por um pouco por um pouco tem que ser um jogo favorito mas o resto da minha experiência com a franquia em si o meu Persona favorito ainda até hoje é o Persona 3 pode ser porque eu sou emo e é um jogo que me agrada a história me agrada a temática tudo me agrada muito e eu sei que tem problemas como a Tartarus tem muita coisa acontecendo no jogo e muitos problemas por exemplo você não pode controlar os outros membros da party tirando o Portable só que o Portable ele é é e minha base que eu falei que é isso eu queria muito jogar o Persona 4 só que a Tartarus não lançou o gol nem pro PS4 e eu não tenho um PC pra jogar o que eu sei do 4 não veio pelo anime e é isso o Persona é uma franquia incrível jogos muito bons pra quem gosta do gênero e é incrível como o Persona 5 me fez gostar de um jogo de turno porque eu não tenho paciência pra jogar o Persona 5 mas o Persona 5 eu tive eu joguei 5 vezes essa porra de jogo a nível que eu parei uma hora pra fazer build pro Arsene mano e tipo eu me diverti muito com esse jogo ainda tenho carinho por ele de certa forma sabe ah uma história engraçada eu já fiz um trabalho de escola sobre o Persona 5 uma vez um professor de história meu falou façam um trabalho sobre qualquer coisa que vocês quiserem e eu tava mais fã de Persona aí eu peguei e fiz um trabalho de muitas páginas eu fiz muito bonitinho eu desenhei e fiz muita coisa muito foda e pra entregar através do Persona e sim eu só não ganhei ideias por causa que eu esqueci de colocar a font de onde tirei maioria das informações sobre a Atos e a Frankeith mas é isso e obrigado por ter me convidado o Vitor e até mais tão junto bom o Vitor me deu pra que eu comentasse sobre porque eu gosto de Persona e como me apaixou pela série que começou então vamos lá em direto ao ponto acredito que o melhor motivo pra se gostar de Persona sem dúvida são os personagens a maneira pela qual você pode se relacionar com eles e se identificar com vários deles na real através dos jogos uma parada muito bem feita e que você não vê sendo feita daquela maneira específica em tantos jogos assim tanto que quando se vê mecânicas relacionadas a aumentar amizade proximidade de personagens em alguns outros jogos a primeira coisa que vem na minha cabeça acaba sendo Persona e é uma parada muito única sabe uma parada que você vê e pensa em Persona e é meio difícil você ver os jogos fazendo de uma maneira mais assertiva também tem a questão de que é um RPG é um RPG e eu gosto muito dos sistemas dele que se apresentam nos jogos e tudo mais de uma maneira que acabou me levando pra Shin Megami Tensei também que tem um sistema de combate acredito que é interessante uma pegada às vezes pra fazer RPG de turno e em relação a como essa paixão começou cara ironicamente foi porque eu vi o jogo em algum canto eu não é real não lembro agora foi o Persona 5 e eu falei nossa parece interessante aí passou muito tempo eu vi alguém citando de novo em algum canto eu falei caramba é verdade eu queria ver esse jogo aí eu fui atrás eu vi o gameplay do Persona 5 e acabei vendo o 3 também o que me levou a jogar o Persona 3 o Portable o que fez dele o meu o meu Persona favorito e se tornou uma parada que me marcou pra caramba a minha vida e eu acho que é muito 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 bem feito e que sempre tem um carinho que você sente tá ligado quando você tá jogando um Persona você não apenas tipo você tá não só sentindo ali tipo a dedicação do time em certas áreas você sente muito o carinho colocado em certas cenas certos personagens diálogos dublagem tudo é uma parada que eu diria que é absurda tá ligado você se encontra acho que é a melhor maneira de explicar isso o feeling né e bom é eu diria que o ponto mesmo da minha paixão por Persona em geral foi Persona 3 porque o 5 foi mais um um ponto de partida pra eu ter coragem né de ir atrás demais e tal então eu diria que foi Persona 3 e aquele final que bom se você não ficou impactado você não tem coração Olá pessoas tudo bem eu sou o Bruno e eu tô aqui pra contar pra vocês a minha experiência com a franquia com a franquia Persona que tá fazendo 25 anos esse ano olha que maravilha né gente olha que legal junto com o Yakuza é uma das minhas franquias favoritas atualmente eu gosto pra caramba de Persona muito e eu vou contar pra vocês a minha experiência e como é que eu gostei comecei a gostar dela né gente então vamos lá eu comecei a eu conheci conheci a franquia na época do Playstation 3 há muito tempo atrás naquela época que eu comprei o Persona 4 base na versão digital que tinha na PSN na PSN na PSN né você comprava o emulador entre aspas do jogo no PS3 e eu joguei um pouco e eu não fui muito pra frente porque eu não fui muito pra frente porque na época eu achei não me pegou o jogo porque eu não tava muito afim de jogar em JRPG e também que era muito texto é um motivo idiota porque na época eu gostava só gostava de jogo de tiro e hack and slash não queria saber de papinha né de coisa dentro do jogo lista né mas então anos depois em 2018 eu tava no Youtube pesquisando alguma coisa que eu não lembro agora e apareceu nos recomendados do Youtube um vídeo chamado Persona 5 opening aí eu curioso cliquei pra ver e nossa que opening nossa eu fiquei apaixonado porque eu gostei da música eu gostei da animação eu gostei do estilo do jogo e eu falei meu que abertura maneira eu tenho que ir atrás do jogo e eu fui atrás do jogo e eu comprei o Persona 5 base na época e eu me apaixonei pelo jogo e o que eu me apaixonei pelo jogo? com as da música os personagens a história e tipo isso daí é onde o ponto que me pegou foi que o joguinho sem saber nada da história enquanto você joga sem saber nada da história você se surpreende muito e isso é uma experiência que vale pra todo tipo de jogo mas o Persona pra mim foi onde me pegou tipo o Persona 5 tem um ponto importante da minha vida porque o Persona 5 ele faz parte de uma era de vida pessoal que tava na transição na vida pessoal aí o jogo me pegou eu me senti naquele grupo eu me apaixonei pelos personagens pela história trilha sonora aí eu gostei muito do jogo depois que eu terminei aí eu falei bom preciso de mais eu preciso consumir mais essa franquia maravilhosa e o que que eu fiz? eu fui atrás dos outros dois jogos da trilogia moderna que é o Persona 4 e o Persona 3 e o Persona 4 eu fui em vez de voltar pro base no PS3 eu fui direto pro Golden no PS Vita porque na época não tinha o porte de PC hoje em que tem hoje em dia do 4 e eu me apaixonei porque eu achei o jogo muito maneiro muito bonito músicas excelentes uma vibe totalmente diferente em vez de ser algo urbano é algo do interior do Japão que eu achei legal que deu um um ar a mais diferente pra mim eu adorei a história o mistério os personagens foi perfeito eu adorei o grupo também o grupo achei sensacional depois disso eu finalmente fui no terceiro jogo da trilogia moderna o primeiro da trilogia moderna historicamente que é o Persona 3 só que eu não fui atrás do Persona 3 Fast ou do Persona 3 Porta Porta ou não Persona 3 Fast ou Persona 3 de PS2 não eu fui atrás do Porta que pra muitos fãs é a pior versão do jogo mas é o que né mas mesmo assim eu achei o jogo muito bom muito legal a história me pegou muito mais o final dele desabou porque eu não eu não esperava nada depois de dois jogos que tem temas pesados mas é um pouco mais alegre que o 3 é super pesado um tema muito sensível e o final dele é muito triste nossa o final do Persona 3 é muito bom mas ele é muito triste ao mesmo tempo e tipo foi o único jogo que conseguiu me fazer chorar de tristeza porque nos outros eu chorei de emoção e saudade se deixou de tristeza porque olha ele me pegou muito no emocional e depois que eu terminei ele eu fiquei com aquele vácuo de poxa e aí não tem jogo né o que eu vou fazer o que eu fiz eu fui pesquisar coisas dos jogos né pela primeira vez eu fui lá atrás de coisas de jogos entender mais dos jogos entender quem criou o universo inspiração entender tudo isso e cara foi maravilhoso eu achei sensacional a história é incrível a história de desenvolvimento e o ponto que eu mais gosto de Persona sem dúvidas pra muita gente nem pra muita gente é a trilha sonora dos três jogos incluindo também Persona 1 e Persona 2 que eu adoro muito o compositor da série o Shoji Meguro e os cantores cantores e cantoras que é a Lin a Yumi a Hirata e o Lotus Juice que são suas vozes incríveis são pessoas sendo talentosíssimas e a trilha sonora de Persona me pega tanto que eu consigo ouvir ela fora do jogo tipo, escuto em casa mesmo escuto trabalhando escuto qualquer coisa é maravilhoso é incrível e eu tô muito feliz que tipo essa franquia tá tendo um reconhecimento que merece agora né com o 5 que o 5 fez a franquia de um boom e tá tendo muito conhecimento muita gente quer jogar isso que eu acho muito legal uma franquia que era nichada agora tá tendo seu espaço e gente é incrível é muito bom vocês tem que jogar Persona vale muito a pena e espero muito que esse evento de 25 anos tenha muita novidade maneira pra franquia como lançamento global é o Persona 6 possivelmente um remake do Persona 3 se for verdade mesmo e tem a show também ano que vem graças a dar tudo certo graças a Deus por causa da pandemia vai acabar e meu joga em Persona vai valer muito a pena eu amo essa franquia de paixão e eu recomendo que qualquer um que qualquer um jogue ela você vai se divertir bastante e é isso aí gente aproveitem bem o vídeo e abraços Oi tudo bem eu sou o Fernando também conhecido como Tengu na internet eu sou tradutor e sou membro de jogabilidade que é um site podcast vídeos e tudo mais sobre jogos e alguns aspectos de cultura pop também mas principalmente sobre jogos e eu sou um grande fã de Shimehame Tensei é uma série muito próxima pra mim que mora no meu coração mas é uma série que também eu demorei um pouco pra conhecer eu tinha jogado um pouco do Persona 1 e Persona 2 quando eles saíram na época do Playstation 1 mas eu só fui de fato entrar na série quando eu comecei a namorar a pessoa que se tornaria minha esposa anos depois porque quando a gente começou a namorar isso lá em 2005 ela tava no processo de terminar tava jogando o Shimehame Tensei o Shimehame Tensei 3 Nocturne eu conheci a série já tive contato tinha tido contato com a série mas eu nunca tinha pegado pra jogar de fato especialmente porque o 1 e o 2 eles são jogos bem mais antigos e o Nocturne de Presseção 2 então eu fiquei por um tempo durante o começo do nosso namoro especialmente assistindo ela jogar e perguntando como funcionavam algumas coisas e conversando a respeito então o Nocturne especialmente ele é um jogo que teve uma presença muito grande no começo do nosso namoro e meio que fundamentou uma base pro nosso relacionamento que é algo muito legal e também logo em seguida saiu o Persona 3 que é um jogo que a gente jogou ela tava super empolgada pelo Persona 3 e eu meio que peguei essa empolgação pra mim também porque ela tinha jogado muito, muito, muito 2 né na época e aí daí pra frente foi isso ainda eu acabei me tornando tão fã da série quanto ela a gente sempre jogou os jogos meio que junto compartilhou experiências começou a comprar os jogos junto pra fazer parte da nossa coleção então é uma série que não só a gente gosta muito a gente sempre se empolga muito quando tem novidades a respeito dela mas é uma parte integral da nossa vida juntos então é uma série muito querida e a gente tá feliz que finalmente tá ganhando um jogo novo agora em 2021 que é o X-Megame Tensei 5 obviamente fora Personas e outros spin-offs mas é uma é muito legal e ter tido essa vivência e acompanhar até chegar onde a gente tá agora bom com isso acho que eu não preciso falar mais nada né só que junto a todo esse amor dos fãs Persona também ganhou relevância no meio principal qual está presente então para terminar vamos falar um pouco sobre isso depois de surgir como spin-off a série ganhou cada vez mais relevância cresceu cada vez mais e hoje em dia de acordo com o próprio diretor executivo da Atlus é a franquia de maior importância para a empresa e é óbvio que com isso Persona conseguiu ter muitos feitos seja dentro da indústria de jogos ou fora inspirando outras obras e até mesmo inspirando pessoas em seus primórdios quando ainda sequer existia Persona e a Atlus estava em Megami Tensei a obra mãe já contribuía para a indústria no desenvolvimento de dois gêneros afinal em 1987 Megami Tensei explorava o terreno pouco conhecido de dungeon crawlers e RPGs de console ditando muito do que seria real em títulos futuros e influenciando em níveis menores outros jogos assim como Dragon Quest e Final Fantasy também fizeram em 96 com a série começando de fato Megami Buroku Persona fazia o seu papel e estabelecia a franquia no Japão e até mesmo no Ocidente mesmo que como algo cult bem de nicho pouco tempo depois quando Persona 2 chegou ele mostrou que RPGs podiam tocar em temas maduros e sensíveis de uma boa forma fazendo jogadores refletirem depois disso com um longo intervalo de tempo Persona 3 e Persona 4 bem como falar eles seguiram um pouco do que Persona 2 fez mas em outras proporções Persona 3 é lembrado até hoje em dia como um título sobre a depressão e a morte mas não de uma forma negativa afinal é uma obra que serve muito para ajudar e servir de apoio referente a essas questões já Persona 4 foi um dos primeiros jogos da mídia mainstream a explorar questões de sexualidade com o devido cuidado e dando a importância que o tema merecia e merece além de que esses dois títulos também inovaram em estilo possuindo uma arte única mostrando muito de como a trilha sonora pode ser usada de diferentes formas e como um jogo pode sair da caixinha de seu gênero não é à toa que na época para muitos eles até foram considerados uma evolução do RPG posteriormente foi a chegada do momento mágico enfim com a explosão chamada Persona 5 muito aconteceu e muito ele influenciou Persona 5 trouxe grandes holofotes para a série e para a Atlus fazendo a empresa poder crescer e ser mais ambiciosa em seus projetos Persona 5 influenciou pessoas e até mesmo brasileiros a criarem projetos e campanhas para ajudar ao próximo Persona 5 falou sobre a sociedade moderna extremamente agressiva em que vivemos e passou uma mensagem de esperança passou essa mensagem mas deixando claro que as coisas ainda serão difíceis porém também expressando que por mais duro que as coisas possam ser o escapismo não é a solução e falando de relevância sendo talvez a sua contribuição mais importante quando falamos sobre o avanço do meio de videogames Persona 5 junto de Dragon Quest XI de certa forma revolucionou a indústria de jogos afinal como comentado no último vídeo o gênero RPG de turno estava morrendo na época mas Persona 5 mostrou que com um trabalho bem feito com uma boa proposta e com uma excelente jogabilidade que foi refinada e moldada para ser interessante e prazerosa o gênero ainda tem espaço no mercado e pode seguir crescendo honestamente eu não sei para onde a franquia vai daqui pra frente com a saída do rastino mas Persona 5 The Royal provou que estamos em boas mãos e provou que o pessoal mais novo do Persona Studio também está disposto a criar obras incríveis que irão continuar influenciando tanto o mercado quanto as pessoas e com isso acho que não existe motivo para preocupação a partir de agora eu acredito que mais pessoas serão influenciadas mais ensinamentos serão passados e a comunidade continuará crescendo firme e forte ao receber ótimos jogos bem o que eu falei aqui agora foi um pouco de como os jogos tiveram sua importância sem impacto na indústria mas fato é que assim como foi expressado nos vídeos dedicatórios o valor de cada um desses jogos é único e insubstituível para cada indivíduo de maneiras diferentes as obras dentro dessa franquia ensinam coisas não apenas isso elas também proporcionam momentos divertidos momentos tristes momentos emocionantes e muito mais e no fim todas essas coisas estarão conosco eternamente bom eu ainda tenho uma surpresa que preciso contar como disse no começo do vídeo mas antes disso eu acho que faltou uma pessoa falar sobre a importância da série para ela olá personas não é muito comum eu aparecer aqui em pessoa digamos assim mas é uma ocasião especial digamos e já que todo mundo falou sobre sua experiência eu acho que eu tenho que falar sobre a minha experiência com Persona também e a melhor forma de começar é como eu conheci a série o que é curioso porque eu nunca fui um fã de RPG na verdade eu sempre detestei RPG quando mais novo era um gênero que eu não curtia nada assim no máximo eu tinha jogado Pokémon mas ainda assim era muito naquela sabia Pokémon querendo ou não mas aí primeiro eu já me bati com a série antes de começar de fato porque eu já encontrei Persona 3 numa banca naquela época de Playstation 2 3x10 5x10 eu me encontrei com Persona 3 e pela capa eu tinha achado bem bonito aí eu fiquei interessado aí eu acabei pegando ele junto com outros jogos só que quando eu fui jogar não não bateu eu não gostava de RPG na época eu não nossa não entendia nada de inglês na época porque eu era bem novo e aí até entendi um pouco mas não tipo pra compreender a história também não tinha um nível de maturidade pra absorver a história e entender o que queriam dizer e nisso eu acabei trocando o jogo eu disse que ele tava estragado porque quando eu vi que era tipo conversa 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 escolhe o ataquezinho eu fiquei pô não tem empurradinha eu pensei que era tipo narutinho 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 ultimate ninja não era e aí eu acabei trocando e aí eu fiquei pois é né tempos depois eu acabei batendo com o anime de Persona 4 Golden quando ele tava quando ele tava passando em uma temporada que eu assisti anime já aí eu vi assim a capa do anime Persona 4 The Golden The Persona 4 The Golden Animation ou Persona 4 Golden The Animation não vou lembrar agora o nome certo e eu fiquei é tá e eu fui ver outros animes assim até porque na época tipo eu nem lia sinopse eu vi a imagem não me chamou atenção e eu só passei reto ainda bem porque Persona 4 The Golden não ia ser uma boa forma de começar aí eu avancei um pouco eu tava numa época meio complicada ali 2017 tava no meu segundo terceiro ano por causa de situações e eu tava numa época meio complicada porque eu tava terminando ali o ensino médio eu tava meio perdido com várias coisas na cabeça e é já tava meio né e nisso Persona 5 tinha sido indicado a melhor jogo do ano no The Game Awards né e eu acabei conhecendo ele em um canal junto de Nier Nier Automata e aí eu pensei pô esses dois jogos parecem legais o Persona 5 eu fui porque foi muito elogiado jogo do ano etc aí eu resolvi pegar ele o Nier Automata por outro lado tinha um canal que eu acompanhava e eu vi pareceu bem interessante a gameplay a arte a música a pessoa falou bem do jogo e aí eu pensei pô vou pegar esses dois jogos fim do ano né aí eu fui lá eu comprei o Nier Automata fisicamente em loja mesmo aí eu já peguei lá na hora e eu encomendei o Persona 5 pro meio de um site de compra né que eu queria a versão com o Xbox tá isso foi tava dezembro já se eu não me engano aí eu fiquei jogando o Nier Automata e aí já foi um jogo que foi forte pra mim porque várias questões filosóficas logo depois de acabar de ter acabado o colégio né eu tava ali me formando e eu tava e caralho aí eu comecei tipo a entrar naquela vibe do Yokotaro e o e o nilismo e não sei o que e o sentido da vida e o propósito e blá 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 e eu já tava tipo putz jogo cabeça jogo cabeça eu tava gostando bastante de Nier Automata tanto que eu não senti que Persona 5 não tinha chegado porque o que que aconteceu o Persona 5 que eu tinha comprado ele eu tinha comprado ele em novembro se eu não me engano encomendado ele não chegou em novembro ele não chegou em dezembro ele não chegou em janeiro ele foi chegar em fevereiro mais ou menos e nesse meio o correio disse que tinha perdido o jogo não sei o que teve um monte de problema e eu fui nessa loucura assim esperando o jogo enquanto jogava Nier Automata daí eu nem senti até que eu terminei o Nier Automata e aí eu fiquei tá cadê 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 e felizmente o jogo acabou chegando né aí o jogo chegou o jogo chegou finalmente né aqui eu tenho a versão Steelbook bonitona eu gosto muito dessa versão do jogo e aí o jogo chegou e eu tá vamos ver qual é que é eu não sabia muita coisa sobre o jogo e a primeira impressão que eu tive foi a melhor primeira impressão possível porque veio aquela abertura de Persona 5 e todo mundo sabe como a abertura de Persona 5 é uma das melhores aberturas e a feita de mídia em geral o negócio é absurdo de bom tanto na questão da música quanto na questão de animação e eu que já era muito fã de anime e parava pra ver a qualidade da parada fiquei muito muito impressionado e aí eu comecei a jogar o jogo e um amigo meu tava jogando na época também ele até tinha mandado algumas imagens e dito pô tô gostando bastante e ele fez vários elogios sobre como o jogo abordava a sociedade e tal e aí eu fui jogando 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 e nisso velho eu fui me aprofundando eu fui me apaixonando e o combate de turno que eu pensei que ia me fazer dropar o jogo e eu tinha arriscado na compra inclusive me conquistou total eu odiava e até hoje não gosto tanto de combate de turno mas Persona 5 foi diferente porque eu conseguia amar aquele combate combate é super fluido dinâmico ele não é lento ele é papum favupte sabe é tipo muito rápido e eu fui me apaixonando a história foi me cativando os personagens o estilo artístico que é uma coisa que eu prezo muito pela arte né era incrível e aí a música eu só deixei o jogo me capturar sabe e aí eu zerei o jogo e eu fiquei nossa que jogo maravilhoso que jogo maravilhoso que jogo maravilhoso e assim eu posso dizer que de fato eu comecei a jogar Persona com Persona 5 e nisso quando eu terminei Persona 5 primeiro que eu eu fiquei pô primeiro que eu já tinha acabado de terminar Nier Automata né e eu já tava mano aí eu terminei Persona 5 e eu fiquei mano e foram dois jogos que me marcaram muito assim Nier Automata tem um espaço no meu coração Persona 5 porra nem se fala né e aí nisso putz eu eu queria falar sobre esse jogo com pessoas e nesse ponto é curioso porque eu tava naquela época que eu tava querendo criar um canal eu já tive outros canais na maioria eram mais canais de piada e certo nunca algo tão sério né e aí tipo a ideia inicial desse canal que eu ia criar seria algo tipo Colônia do Senhor Wilson né com dois amigos o problema é que eu não tinha equipamento dia pra gravar ia ser um inferno eu não tinha capacidade de fazer as edições também eu tô longe de estar no nível do Senhor Wilson nesse sentido assim o Wilson é muito incrível com o que ele produz e eu admiro muito ele é uma das minhas fontes de inspiração assim só que aí nessa época procurando sobre Persona né eu conheci o canal não tava indo pra frente eu conheci um canal chamado Jogabilidade com um vídeo sobre Super Mario e eu vi aquele vídeo eu fiquei véio que negócio da hora sabe porque era um bagulho que eu não tava tão acostumado a ver era muito profundo falando sobre a história do jogo etc e eu passei a me interessar sobre isso né e aí eu vi aqueles vídeos eu conheci nessa época também o Tengumaru procurando sobre Persona 5 e Nier e aí eu fui entrando mais nesse mundo ainda não fui pra outros jogos mas eu tava ali tentando entender compreender tudo eu comecei a acompanhar mais de perto jogabilidade né porque foi onde eu vi o vídeo do Mario eu gosto de Mario Mario tem um espaço no meu coração por N motivos e nisso eu fiquei pô e se eu fizesse um canal desse tipo que eu vi só que eu não tinha condições de fazer isso com né com a câmera eu tentei fazer com a câmera mas minha câmera é muito ruim beleza meu microfone também é bem ruim até hoje e eu fiquei meio desanimado com isso mas aí com coisa de amigos e tal e família ficaram tenta pô vai lá porque não não custa nada tentar e eu tá eu me incomodava a qualidade mas vamos tentar e aí eu comecei com o primeiro vídeo sobre Persona sobre equipe de Persona né o grande trio de Persona ali e um vídeo de 10 minutinhos eu bem fechado lendo assim e ficava muito claro que eu lia e bem ruim mas eu já tive algumas pessoas gostando eu tive alguns comentários e eu me apaixonei então Persona meio que foi um empurrão assim porque eu queria falar sobre Persona e isso fez com que meus primeiros vídeos fossem de Persona e aí o meu canal ficou conhecido como um canal de Persona embora não seja sobre Persona eu falo sobre várias coisas mas nisso eu peguei gosto e aí tipo Persona meio que deu esse empurrão pra mim fazer vídeo e por isso que eu tô aqui hoje em dia e eu fiquei pô da hora só que nisso tanto pra fazer vídeo quanto pra aproveitar mais da série que eu queria aproveitar de Persona eu tive que ir atrás dos outros jogos o que foi complicado porque né jogo antigo alguns eu até tipo consegui jogar por certos meios aí mas foi complicado porque eu queria tentar pegar os jogos legalmente né eu não tô mais naquela época tipo vamos piratear não não se possível eu tento jogar a parada dentro da legalidade até pra apoiar os desenvolvedores e tal e aí eu fui atrás e aí eu consegui jogar Persona 3 e Persona 4 e mais uma vez foi uma experiência incrível que eu tive com os jogos Persona 3 eu me apaixonei ele na época que eu tinha terminado ele virou meu favorito mas depois Persona 5 subiu porque eu parei tipo pra estrear a cabeça sabe porque eu tava muito emocionado com aquele final e tendo acabado de terminar ali o colégio o Persona 5 fez eu ter outra perspectiva sobre a sociedade e quando eu voltei pro Persona 3 e Persona 4 eu também tive outra perspectiva sobre unir automata a gente ajudado nisso mas eu comecei a pensar um pouco sobre propósito e etc e eu como pessoa como indivíduo né e Persona 3 e 4 foram me ajudando nisso também o Persona 5 me ajudou muito também e aí eu comecei a levar as coisas bem mais a sério e aí já tava naquela época eu tava atrás de faculdade etc eu comecei a trabalhar e aí foi uma coisa assim tipo foi uma loucura atrás do outro eu ter que conciliar canal e trabalho e Persona e loucura e eu queria querendo fazer projetos só que projetinho pequeno naquela época que os meus vídeos tinham 10 minutos diferente de hoje que tem 3 horas 4 horas que eu sou maluco e eu fui pegando cada vez mais gosto pela série me apaixonando cada vez mais e eu comecei a ser aquele tipo de pessoa que eu quero entender as coisas eu quero pesquisar sobre as coisas eu quero me aprofundar sobre as coisas não quero ter um entendimento muito simplório e aí eu passei a cada vez tipo me aprofundar mais em tudo que eu fazia levar tudo mais a sério na vida assim tanto que o canal não tem muito humor assim porque hoje em dia eu não me considero uma pessoa que saberia fazer algo desse tipo sabe então eu comecei a ser isso e até tenho momentos que eu gosto de coisas engraçadas etc mas eu comecei a dedicar o canal assim a querer fazer coisas mais sérias mesmo falar sobre jogos de uma forma mais séria pensando tanto em divertir quanto passar informação quanto talvez passar algum ensinamento não sei mesmo que com vídeos falando sobre jogos que eu acho bem importante pra ser sincero e animações também japoneses que é outra paixão minha nisso eu entrei na faculdade de jogos digitais pra entender ainda mais sobre como tudo funcionava eu ter uma compreensão maior tecnicamente das coisas tipo entender tá como que faz isso como que os desenvolvedores fazem isso o que faz de tal coisa ser boa o que faz de tal coisa ser ruim e tentar estudar né e aí Persona meio que me ajudou nisso também porque os jogos tem uma qualidade absurda com isso quando eu terminei essa trilogia moderna eu fui atrás de jogar mais e mais e aí eu fui atrás de spin-off fui atrás de Persona 1 que eu consegui jogar e que eu acho bem ruim o Persona 2 infelizmente eu não consegui jogar porque o meu PC começou a dar pau mas aí cada vez eu fui mais a fundo né eu fui querer o que que tem nessa franquia a mais eu preciso de mais e foi aquilo várias experiências algumas boas algumas ruins algumas muito boas algumas incríveis e nisso eu me apaixonei e virei de fato um fã da série Persona de acordo com as fases da vida e conforme eu ia amadurecendo Persona sempre tava ali junto me auxiliando sabe nisso eu fui capaz de experimentar o Persona Kill que foi uma experiência meio decepcionante eu diria porque eu tava esperando bem mais até porque eu juntava os jogos né coisa que depois eu fui surpreendido pelo Persona Arena que atendeu minhas expectativas nesse sentido depois do Persona Arena daí eu fui eu vi que ia lançar Bless Blue que tinha a Persona junto Persona 4 aí eu fui atrás de Bless Blue comprei o Bless Blue no lançamento joguei e eu não sou bom em jogo de luta mas eu gostei muito porque por mais que não tivesse uma história lá essas coisas nem nada tão diretamente assim Persona fora os personagens e músicas eu consegui me divertir demais porque eu via aqueles personagens podia jogar com eles e ficava uou uou e saia DLC de Persona 13 Persona 4 ah meu Deus e foi uma experiência que eu não tinha muito porque jogo de luta depois de Play 2 eu não pude jogar tanto porque jogos originais são caros e eu nunca fui tão bom em jogo de luta e tão apegado a jogo de luta eu pude jogar isso daqui e eu me diverti bastante embora eu seja bem ruim até que eu finalmente acendi uma paixão que eu tinha quando mais novo que é jogo de ritmo yes jogo de ritmo e aí eu vi que ia lançar o Persona 13 5 Dancing e eu fiquei maluco e eu pô quero esses jogos né aí eu peguei a edição de colecionador que vinha com vinha com o livrinho né e vinha com o Persona 4 Dancing também e aí eu peguei e joguei nossa muito legal porque tipo por mais que sejam jogos simples assim o 3 e o 5 principalmente até como eu falei nessa série de vídeos foram jogos bem divertidos que eu consegui apreciar assim eu consegui me divertir porque são jogos gostosos de jogar as músicas são muito boas então tipo dançava junto jogava junto platinei os três jogos assim e rapidão e cada vez eu ia crescendo essa paixão e eu ficava impressionado de como sempre os jogos eles não decaiam de qualidade sabe claro tem jogos que não são tão bons mas na maioria spin-offs em colaborações e a grande maioria são ótimos jogos até os spin-offs então eu eu passei tipo a ter Persona como minha série favorita com o tempo sabe e nisso quando eu tava nesse nessa paixão ardente que continua até hoje eu comecei a procurar um pouco mais sobre mais do que eu já tinha procurado sobre os envolvidos ou sobre da saída do Hashino que era muito importante pra série e nisso eu me reencontrei com um jogo que eu não pensei que eu ia me reencontrar algum dia que é Catherine porque Catherine foi uma experiência que quando eu vi o jogo eu era mais novo 2012 2013 por aí eu tinha comprado meu Play 3 recentemente e aí hormônios a flor da pele adolescência amigos e eu descobri esse jogo chamado Catherine que a capa era super sugestiva e eu fiquei eu quero jogar Catherine só que eu nunca joguei Catherine nunca tive a oportunidade de jogar Catherine e eu sempre vi tem muita gente infelizmente até hoje que tem essa visão mas eu sempre vi como mais um jogo de fanservice na época hormônios a flor da pele eu tava atrás disso né e aí o tempo foi passando eu fui esquecendo do jogo porque eu nunca comprei o jogo nunca tive essa oportunidade de jogar até que eu me dei conta que Catherine é um jogo da Atlus que faz persona e eu fiquei what porque eu ao menos pra mim o forte dos jogos da Atlus são a narrativa né e Catherine eu imaginava como um jogo né de e também era um jogo puzzle nada a ver com RPG aí eu procurei sobre Catherine eu comecei a ficar muito interessado eu vi uma série de Catherine que foi a série do Ricardo né do Rick o editor Rick editor e eu criei um carinho pelo jogo sem ter jogado e eu pô eu queria jogar Catherine mas eu não tinha mais meu Play 3 na época e aí anunciaram a versão aprimorada de Catherine pelo Katsura Hashino com seu novo estúdio Estúdio Zero que era o primeiro jogo antes deles lançarem ReFantasy que era o projeto principal deles mesmo e aí saiu Catherine e Catherine no Full Body e eu peguei Catherine no Full Body eu peguei eu juntei pro jogo bem antes dele lançar eu consegui pegar o Steelbook que pra mim é uma das capas mais bonitas de jogos que tem até hoje em dia eu acho essa capa muito bonita as cores esse rosa os personagens flutuando o fundo aqui por dentro que é só preto e as ovelhas caindo esse trabalho da arte das cores que Persona sabe fazer muito bem como eu comentei nessa série que a gente tem uma cor pra cada título e Catherine tem esse rosa e o preto e combina tão bem e rosa que é uma cor que eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto eu passei a amar com Catherine por o quão bem eles souberam utilizar da cor em menu e etc e até pra representar toda a temática com aquela vibe mais sexy sabe e nisso eu joguei jogo pensando que eu não ia gostar porque era um jogo de puzzle e eu não sou tanto de puzzle assim como não era tanto de RPG mas é impressionante como o Hashino o Meguri e o Soejima fazem se apaixonar pelo jogo independente se tu gosta ou não do gênero e eu peguei um carinho pelas sessões de puzzle de Catherine eu gosto de jogar os puzzles de Catherine e a narrativa também pegou embora ela seja mais simples que Persona o protagonista tem uma profundidade diferente de Persona porque ele é um personagem de fato as heroínas são cativantes da sua própria maneira é um jogo que ele é muito bonito artisticamente falando a trilha sonora ele é bem diferente porque o Meguri já fez e eu gostei demais e foi outro da minha paixão sabe daí eu passei a perceber que a minha paixão não tava ligada só a Persona tava ligada a Atlus como um todo a Atlus faz jogos fenomenais e assim eu passei tipo a ir pra mais sabe embora a Persona seja a minha série favorita do estúdio passou a ir pra mais e aí eu passei a me interessar por mais e Catherine teve esse esse trabalho o trabalho de fazer isso né de me fazer pô eu quero ir atrás de mais e daí em diante foi cara ladeira abaixo sabe e vamos e vamos e aí a versão de colecionador veio com isso daqui e e e e a gosto muito dessa ovelhinha gosto 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 boas edições de colecionador boas edições de colecionador parabéns Atlus mandaram bem mandaram bem gosto muito dessa ovelhinha depois disso né nessa loucura voltando pra Persona que é o foco eu consegui jogar Persona 4 The Golden né porque eu consegui um item emprestado coisa que eu pensei que eu nunca ia conseguir o jogo não tava no PC ainda como é hoje em dia e aí eu joguei joguei e o meu amor pro Persona 4 cresceu ainda mais e eu passei a me ver de outra forma pensar em outras coisas ainda mais que eu pensei na época que eu joguei o Persona 4 base e velho tipo é isso sabe eu vou tipo depois de um tempo sem Persona mais Persona né com os spin-offs que são muito bons mas sem ter aquela experiência de Persona eu fiquei como é bom Persona né Persona é tão bom e eu me apaixonei por Persona 4 The Golden e é impressionante como mesmo sendo uma versão aprimorada eu consegui ter outra experiência diferente de Persona 4 e aí nesse meio tudo veio o anúncio de Persona 5 The Royal e eu fiquei oh não só fiquei oh porque também foi isso foi anunciado na primeira Persona Super Live que eu vi ao vivo eu vi essa transmissão ao vivo pela primeira vez eu vi uma Persona Super Live ao vivo e eu fiquei maluco e ele foi anunciado lá e eu fiquei ainda mais maluco eu tipo pô eu tenho que comprar esse jogo não só porque era uma versão aprimorada coisa que eu já acreditava que ia ser quando tinha os teasers com a Kasumi né aparecendo mas também porque Persona 5 até aquele momento era o meu jogo favorito e eu fiquei pô é isso sabe eu preciso eu preciso mais do que nunca do Persona 5 The Royal porque se o Golden tinha feito um ótimo trabalho ainda aqui com os seus errinhos eu queria ver o que iam fazer com o Persona 5 sendo o meu jogo favorito e pra completar também anunciaram a Persona Yankasumi que hoje em dia eu sou apaixonado por ela é minha personagem feminina favorita da série e eu gosto muito do design dela a Seiyuki da vida ela a Mamiya Sora é minha Seiyuu favorita então eu fiquei pô Persona 5 The Royal se embora eu fiquei esperando até ele ser anunciado pro ocidente quando foi anunciado pro ocidente eu fiz a pré-venda da edição de colecionador porque eu tinha juntado bastante tele e o jogo lançou em abril e era já era setembro e o jogo não tinha chegado pra mim e foi uma novela e eu botei essa novela no twitter todo dia eu tava triste meu Deus céu será que vão cancelar a compra que tinha começado toda a situação complicada que a gente tá passando hoje em dia tá começando a superar hoje em dia e eu tava com medo que não enviassem o jogo e o jogo tava preso lá em se eu não me engano tava preso nova york por aí eu sei que tava preso lá fora né e eu pô eu não vou ter meu jogo mano eu já tava começando a tipo pô superar sabe e eu tava muito bad muito na bad e era cada dia passando tipo a esperança ia descendo sabe até que a loja recebeu o jogo e eita e me mandaram e chegou persona 5 the royal tinha chegado e aí sim eu joguei e hoje em dia hoje em dia eu digo fácil que é o eita peraí é o meu jogo favorito de todos os tempos pra mim assim é o jogo que mais me marcou é o jogo mais importante pra mim até o momento e véi não tem como tem os meus personagens favoritos da franquia aqui a kasumi como eu comentei o maruki o akete e é é impressionante porque se no golden eu achei que eles tinham feito um ótimo trabalho eu tava me perguntando como que eles fariam isso no the royal porque 2020 lançar uma versão aprimorada é uma coisa muito incomum porque sabe tipo era um sistema de um tipo de venda que já tinha ficado ultrapassado querendo ou não o japão não usava mais disso tava todo mundo desapegando agora era só DLC né e o personagens no the royal veio com isso todo mundo criticou eu fiquei com medo até defendi o jogo porque eu entendi porque eles estavam fazendo isso mas eu não esperava que fosse ser o que foi foi uma experiência completa completamente diferente quando eu joguei o jogo base até porque eu amadureci também nesse meio tempo então eu tive outra visão mas com os acréscimos foi outra coisa e quando eu cheguei no novo conteúdo assim na parte que realmente era foco no novo conteúdo eu fiquei tão apaixonado e conforme eu terminei o jogo tipo eu fiquei pô é isso sabe e eu pensei pô minha paixão pelo jogo pode ir diminuindo né porque sempre tem aquela emoção depois de terminar e eu passei uma semana sem jogar nada depois que eu terminei porque o título me deixou meio muito pensativo depois eu voltei pra ele eu zerei várias vezes de novo e o título só subia no meu conceito e ele continua só subindo conforme eu vou entendendo as coisas novas que acrescentaram conforme eu vou vendo pessoas que são profissionais da área de aconselhamento falando sobre o Maruki conforme eu vou vendo um pouco mais do contexto com perspectiva japonesa sobre a personagem da Kasumi que é uma puta personagem que tem muitas camadas que pra te entender tu tem que ou ter a perspectiva do Japão ou entender muito como lá funciona lá naquela sociedade e e e foi acrescentando mais e mais e foi uma coisa de louco assim de forma que eu fiquei é isso sabe é isso e Persona 5 The Royal me fez pegar a chavinha assim tipo foi o jogo que mais fez mas eu ok eu quero realmente me esforçar assim realidade é dura eu já tinha aceitado isso mas depois de jogar esse jogo foi vamos sabe não dá pra ficar parado eu tenho que levar as coisas muito mais a sério que eu já tava levando e eu comecei a seguir com o máximo que eu tinha e me esforçando sempre ao máximo pra cada coisa que eu fazia e Persona 5 The Royal assim é a experiência a melhor experiência que eu já tive na vida com mídia e coisas em geral assim é um jogo que eu não me arrependo nem um pouco de ter pegado pelo contrário é o jogo que eu mais fico feliz de ter pegado porque eu não trocaria essa experiência por nada as pessoas perguntam muito né qual o jogo que tu gostaria de esquecer tudo pra jogar de novo pra ter aquela experiência pela primeira vez e sinceramente por mais que fosse incrível ter essa experiência de novo pela primeira vez eu nunca apagaria a experiência que eu tive com Persona 5 The Royal porque nem com Persona 5 ou com outro Persona porque eles foram o que moldaram um pouco o que me trouxeram até aqui então não tem como não tem como assim e a partir daí a série Persona que já era minha favorita ficou tá eu acho que não tem como algo superar isso mais pra mim eu reconheço que tem jogos melhores tecnicamente falando mas Persona 5 The Royal é inegavelmente um dos melhores jogos que a gente tem na indústria atualmente o que me deixa bem impressionado não só se tratando de uma versão aprimorada como se tratando de um jogo da Atlus que não é um estúdio tão grande sabe não é uma Rockstar não é uma Naughty Dog e eles fizeram um jogo que tipo é um dos melhores que a gente tem um dos melhores jogos já feitos e Persona 5 The Royal se tornou o meu jogo favorito minha mídia favorita que depois foi passar a competir com outra série que veio posteriormente que eu já fiz vídeo sobre inclusive e é impressionante como também mesmo eu não curtindo tanto RPG Persona 5 The Royal se tornou o meu gameplay né de combate etc favorito tão dinâmico e tão criativo visualmente que ele é e é isso Persona sabe Persona me marcou de tantas formas e eu tô falando ainda meio que tudo resumidamente porque como eu disse na minha parte pessoal que eu não tenho como entrar muito aqui ele influenciou tanto e me fez ver as coisas de perspectiva tão diferente assim eu parei pra pensar é verdade parei pra acordar por várias coisas me arrepender de certas coisas e parar pra ter outra visão das pessoas da sociedade de mim mesmo de tudo assim em geral eu sinto que eu sou o que eu sou hoje da mesma forma que eu sou o que eu sou hoje por conta de animações que eu assisti por conta de jogos que eu joguei quando menor que foram me moldando eu sinto que o que me moldou como um adulto digamos assim né foi Persona foi Persona e Nier e nisso eu não só descobri o que eu quero fazer daqui pra frente como descobri tantas outras coisas que eu agradeço tanto a essa série que é tão especial pra mim não à toa que eu falo tanto sobre ela nesse canal sabe e Máscara do Joker Máscara do Joker né essa Máscara do Joker é uma das coisas que eu mais gosto de ter tipo é uma das minhas precisidades sabe porque por mais que o Joker não seja um personagem assim ele é uma casca em branco né e dos protagonistas ele é provavelmente o menos desenvolvido por meio de outras mídias ter isso daqui é uma coisa que eu fico muito feliz de ter assim eu também joguei Persona 5 Strikers né é sempre importante dizer outro jogo tipo muito bom me decepcionou em algumas questões eu não consegui aproveitar tanto dele porque ele ainda tá naquela de não ser algo canônico e seguiu Persona 5 base eu já tinha jogado Royal mas é um ótimo jogo e um ótimo Mussou e como eu já disse odeio Mussou eu consegui gostar e me divertir bastante com esse jogo mesmo ele sendo um Mussou o time do Persona Studio fazendo um milagre como sempre faz né tá aí e claro com isso nesse meio tempo óbvio que eu fui atrás de outras coisas também tipo eu fui atrás de ver os animes eu me apaixonei pelo anime de Persona 3 é um dos meus animes favoritos hoje em dia porque aqueles filmes são maravilhosos eu me decepcionei um pouco o anime de Persona 5 o anime de Persona 4 The Golden me trouxe pesadelos junto com o Tony de Soul o anime de Persona 4 eu gostei bastante eu vi figures só fiquei na vontade porque eu não pude comprar mas pra matar a vontade eu consegui isso aqui né eu ganhei de presente dos meus pais Joker no Funko Pop é uma coisa que eu guardo com muito carinho também assim porque eu não tenho como ter Action Figure porque é muito caro embora eu tivesse vontade mas o ter um Funko Pop do Joker pra mim já vale sabe já vale demais e vale tanto quanto um Action Figure então e fico muito feliz com isso claro que além dos animes eu também fui pros mangás e aí né eu até comprei o volume 1 do mangá de Persona 3 um dia eu quero ter a coleção o problema é que mangá americano é caro e mas é tão bonito sabe velho isso daqui é tão bonito por mais que eu não goste tanto de como adaptam a história de Persona 3 pro mangá diferente dos filmes eu acho que o que fazem com o personagem principal que é o Minato Aristato aqui eu acho meio ruim mas eu gosto bastante de ter isso daqui porque é um material tão da hora sabe e tu vê que não é um mangá qualquer coisa como alguns que algumas editoras brasileiras vendem e também gosto bastante disso daqui e claro terminando a parte de derivados né a coisa que eu mais me orgulho de ter que nem é tanto um derivado mas que eu juntei e pude conseguir como eu disse eu sou muito fã de arte da parte artística quando o menor eu gostava muito de desenhar eu sempre achei acho muito bonito assim e mangá anime é uma coisa que brilha muito ao meu ver na parte nessa parte artística os japoneses mandam muito bem em arte em geral e isso tanto tipo pra parte visual quanto pra música por exemplo os caras são muito incríveis e acho que o material que eu mais fico feliz de ter de persona nessa parte assim fora os jogos sem sombra de dúvidas é o artbook de persona 5 porque esse artbook ele tem tantas informações do Shigenoer Soejima dele descrevendo porque ele fez isso de tal jeito e tal e é tão bonito cara tipo aqui por exemplo tem arte das personas e os esboços e um comentário e isso pra cada personagem pra cada partezinha do jogo aqui a gente tem artes iniciais do protagonista por exemplo e é tudo tão bonito a arte do Soejima é tão incrível a gente tem tudo do jogo como que foi feita as transições e isso daqui assim é uma preciosidade porque se tem todos os pontos de persona geralmente são fortes complicado é isso porque a música é maravilhosa a gameplay é maravilhosa a narrativa geralmente é maravilhosa a história é maravilhosa os personagens são maravilhosos por mais que alguns sejam melhores que outros alguns teores que outros mas a arte é tão incrível de persona 5 em específico com aquela HUD aquela UI os menus é tão bom e aí tipo tu ter isso daqui poder ler como que foi feito ficar folhando vendo as ilustrações pra mim que gosto tanto disso tipo foi realmente tipo ah suguendo é tão bom e eu fico usei palavras é esse que é o meu problema falando sem roteiro sabe porque persona me deixa desse jeito eu só fico falando é tão bom porque eu não consigo descrever de outra maneira e quando eu chego nisso eu paro pra pensar nos momentos inesquecíveis que eu tive com o jogo tipo de eu poder conversar e conhecer pessoas de eu conhecer produtores de conteúdo né de eu acabar chorando com o jogo de eu acabar me emocionando de eu acabar rindo com o jogo tantas coisas incríveis assim tipo passar a madrugada jogando de ir tendo trabalho no outro dia eu fiquei eu tenho que dormir mas eu não conseguia parar de jogar e e e caminhar sabe na época que dava pra caminhar caminhar estudando Benef the Mask trabalhar o som de wake up get up get out é tudo tão mágico sabe persona me trouxe tantas experiências incríveis do dia a dia que é meio complicado sabe porque eu 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 assim por exemplo como o super assim como Mario 1 me marcou tanto persona também marcou porque Super Mario 1 foi um primeiro jogo que eu joguei com meu pai um entendinho e aí persona também marcou de várias formas diferentes porque eu tive como ter uma compreensão diferente das coisas e eu nem sei como seria minha vida ou o que seria de mim se eu não tivesse conhecido persona talvez eu fosse só um desastre o que eu sou hoje também mas talvez fosse pior mas é e aí a gente chegou hoje em dia que eu tive a ideia tipo pô persona foi tão especial pra mim eu quero fazer algo pra me expressar o quão especial a série pra mim e aí eu pensei nesse projeto de 25 anos com a franquia completando tudo isso e aí eu tô fazendo essa loucura eu já tô trabalhando há mais de 4 meses nesses vídeos eu tô atualmente terminando a edição do último vídeo quando eu tô gravando isso daqui eu consegui convidar pessoas pra participar do projeto amigos e e outros produtores de conteúdo nem todo mundo conseguiu ou quis participar infelizmente mas eu tive duas pessoas que eu admiro demais sabe o Teteus ele foi super gente burra aceitando participar e foi super atencioso e disse pô diz quanto precisar e aí ele já mandou e eu nem acredito que ele tá participando disso aqui sabe o Tengu que foi quem fez eu adentrar de verdade em persona com vídeos que ele participava podcasts que ele participava e em Nier também que é outra série muito importante pra mim que também fez muito de quem eu sou hoje em dia eu eu nem pensei que eu ia receber uma resposta dele sabe e aí ele respondeu e ele tava muito ocupado eu pensei que não ia rolar ele tá nesse vídeo e ele conseguiu mandar também foi outro que foi super querido comigo assim como Teteus e ter esses dois que eu tanto admirava e vivia de longe assim participando de um vídeo meu é louco assim é uma coisa que eu nunca imaginei quando eu comecei esse canal eu eu nem sei como que isso chegou a acontecer cara tipo eu eu paro pra pensar é verdade isso eu tô sonhando e ao mesmo tempo eu paro pra pensar putz eu tenho que entregar esses vídeos logo mas eu quero deixar tudo perfeitinho sabe tem Gloom inclusive que tipo ele acabou falando da série inteira porque é muito especial pra ele né Mega tem como um todo então ele falou de Shimee Gami T165 por exemplo que acabou de lançar e o coitado nem recebeu o jogo ainda ele pegou mídia física coisa que eu faria também então eu entendo ele e ele não pôde jogar mas eu eu tento imaginar como deve ser pra ele ver toda essa trajetória da série que ele começou bem antes ele e a esposa dele né mulher dele porque por mais que Persona esteja fazendo 25 anos e seja uma marca especial e eu esteja fazendo isso pra Persona não só a Persona tá completando 25 anos como a Atlus tá completando 35 anos esse ano que é loucura Persona já é mais velho que eu assim mas a Atlus então pô Shin Megami T165 completa 30 anos ano que vem se eu não me engano então cheio de marcas marcantes pra a empresa e a franquia como um todo e eu me sinto muito honrado de tá conseguindo fazer esses vídeos essa série aqui e eu espero que as pessoas realmente eu espero que as pessoas assistam e gostem assim eu não tenho muita esperança sobre o meu canal crescer o meu canal não é um tipo que faz vídeos que vá ter engajamento necessário pra crescer eu demoro pra soltar vídeo eu gosto de trabalhar muito em cada vídeo e em cada ideia eu não gosto de soltar as coisas de qualquer jeito então as vezes eu levo tipo agora que eu levando 4 meses pra esse projeto 5 meses talvez sei lá tipo eu não acho que o canal vá crescer em níveis de realmente fazer um barulho mas se eu pudesse pedir algo seria que esses vídeos que eu tô fazendo de 25 anos fizessem barulho esses vídeos em específico eu não preciso necessariamente que o canal faça barulho mas eu clico esses vídeos que são as obras que eu mais me dediquei chegassem a mais pessoas meu maior desejo eu acho que seria uma grande satisfação como criador de conteúdo até porque eu faço isso só por amor e carinho eu não recebo nada pra fazer isso e pra mim tá super tudo bem porque é uma coisa que eu até me esforço um pouco mais que eu devia porque eu levo como trabalho tem hora pra começar e não tem hora pra terminar porque eu sou maluco mas eu sempre tipo pô não responsabilidade eu não vou jogar eu não vou fazer coisa pra me divertir porque eu tenho que trabalhar em vídeo tenho que trabalhar nos vídeos e eu sempre levei o canal a sério fui levando mais e mais esse trabalho eu acho que é onde eu tô depositando toda a minha experiência que eu acumulei tudo isso todo o meu amor assim por fazer vídeos e principalmente por essa série que marcou tanto minha vida e continua marcando a cada jogo que sai o que é um absurdo assim pra ser bem sincero o que eu posso dizer é que eu sou grato assim eu sou grato pro persona eu sou grato pelas pessoas que eu conheci nessa jornada pelas pessoas que acompanharam o canal e também eu acabei conhecendo tendo uma interação maior assim tipo tantas pessoas incríveis sou grato pela oportunidade de estar fazendo isso e ter pessoas incríveis participando aqui e aí eu falo tanto de Tengu quanto também de amigos pessoas que me convidaram que pra participar de programas que eu só fui convidado porque eu comecei a fazer esses vídeos e cara é é só inacreditável assim o canal uns 700 inscritos sabe eu nunca imaginava ter isso e eu não sei o que vai ser do futuro como eu disse agora eu vou ter menos tempo pra isso mas é louco é louco e eu quero continuar trabalhando porque eu amo fazer esses vídeos pra vocês eu amo falar sobre coisas que eu gosto não à toa que eu quero trabalhar com um jornalista que eu sei que não fala só sobre coisas que gosto obviamente mas é porque eu gosto muito de me expressar e poder ajudar as pessoas de alguma forma e pra mim o trabalho de jornalismo quando trabalha com jogos por exemplo é um pouco disso quando tu faz uma review claro que tu vai falar se o jogo é bom ou não mas eu também acho que é pra ajudar as pessoas a decidir se elas vão comprar ou não a ajudar as pessoas tipo compreender um pouco melhor aquilo ajudar as pessoas a a chamar a atenção pra aquilo pra aquele jogo pra aquela obra e pra poder levar aquilo pra mais pessoas principalmente hoje que a gente tem vários portais etc então fazer vídeos eu fico muito feliz de poder fazer vídeos sobre essas coisas e sobre essa série que eu sou tão apaixonado o que eu posso fazer é parabenizar a persona tipo feliz aniversário porque merece e eu quero eu espero continuar nessa jornada até os 30 35 40 50 anos sabe eu quero eu quero poder chegar 50 anos de persona e tá lá tipo como um fã e quero ver a franquia melhorando quero ver a franquia com legenda em português e quero ver coisas mais loucas ainda acontecendo quero ver as novas direções que a persona vai tomar agora depois do rachino quero ver quem sabe a persona recebendo ainda mais prêmios e sendo ainda mais reconhecido pelo pelo mainstream assim assim como ele começou a ser depois de persona 5 sabe é isso essa é a minha experiência a longa experiência com persona como um todo resumidamente e é algo que me marcou demais é algo que fez possível conhecer várias pessoas fez ser possível conhecer várias pessoas fez ser possível eu sei quem eu sou hoje e levar as coisas a sério como eu acho que devem ser levadas e fez ser possível eu começar a criar conteúdo da forma que eu crio pra vocês e por isso eu espero que vocês aproveitem esses vídeos esse que é o último vídeo e eu só tenho uma coisa a dizer agora que é vocês gostaram dessa série eu espero que tenham gostado eu acredito que a gente eu esteja junto vendo isso né ao vivo com algumas pessoas então digam aí no chat ao vivo aqui do lado aqui do lado né vocês estão gostando vocês gostaram vocês conseguiram aproveitar e vocês estão felizes com esses 25 anos de persona eu espero que sim e sabe-se lá o que o destino destino não eu não gosto dessa palavra o que o futuro vai nos reservar eu sei que a gente tem que aceitar as coisas a gente tem que tem que aceitar a gente tem que aceitar a nós mesmos e compreender um pouco melhor como a gente funciona e buscar sempre melhorar tipo cara todo mundo tem defeitos todo mundo tem seus erros todo mundo tem seus lados negativos embora hoje em dia as pessoas não aceitem tanto isso as pessoas não são só boas elas tem um pouco do ruim também por menor que seja e a gente tem que aceitar isso e seguir todo dia tentando melhorar pra tudo melhorar eu acredito que pra as coisas melhorarem tu tem que dar o primeiro passo sabe tu não tem que esperar pelos outros então a gente tem que seguir nessa aí eu quero poder fazer algo fazer algo por menor que seja e pois é eu não sei o que vai ser aqui pra frente esse é o peraí 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 esse não é o último vídeo isso mesmo a nossa comemoração ainda não acabou o 4 da série se torna um 5 representando os numerais de jogos já lançados até agora na série isso porque eu falei muito nesses 4 vídeos mas eu fiquei preso aos 24 anos de persona e não aos 25 já que o 25º ano começou só agora em setembro e ele dará segmento até o fim de 2022 é justamente por isso que o vídeo final não será esse aqui mas sim que vai servir para explorar especificamente o 25º aniversário de persona contando assim com as palavras dos desenvolvedores o que podemos esperar o que tivemos e muito mais entretanto ele também terá uma diferença em seu lançamento e não vai sair amanhã consequentemente afinal eu quero esperar o segundo vídeo anúncio de aniversário para poder também comentar e explorar isso no vídeo ou seja o quinto e último vídeo dessa série sai até o fim do mês ou na primeira semana de janeiro em um domingo sem falta na verdade isso levou mais tempo que esperado para sair coisas aconteceram datas não foram de acordo com o planejado e previsto então o quinto e último vídeo chega no próximo domingo às 19 horas sem falta sendo assim já se inscreve para não perder e mais importante que qualquer outra coisa é o fato que eu agradeço de coração a todos que aceitaram e tiraram um pouquinho de seu tempo para participar desse vídeo honestamente eu nem tenho como agradecer direito ao Teteus e ao Tengu por aceitarem participar são duas pessoas que admiro bastante já tem um tempo e que são bem ocupadas e ter os dois nesse vídeo significa demais para mim tanto como criador quanto como pessoa e para falar a verdade eu mal acredito que eles estão em um vídeo meu e isso me deixa bem feliz além do mais ter a presença de amigos também foi muito satisfatório fez eu olhar para toda essa jornada e sentir que valeu a pena já que conheci tantas pessoas legais até aqui sendo assim eu só sou capaz de agradecer muito obrigado de verdade Teteus Tengu Bruno Mafê Nagato Allison Zê Marinaldo Matheus Envi Léo e também até mesmo a todos aqueles que não se sentiram à vontade ou não tiveram tempo para gravar a todos esses Hontoni Arigatou gozaimasu e obviamente as redes sociais lugar onde você pode encontrar todas essas pessoas e etc assim como esteve presente visualmente no vídeo também estará na descrição então o Twitter de cada um canal do YouTube podcast tudo vai estar logo abaixo na descrição e da mesma forma eu agradeço demais aos grandes e incríveis Frost Menezes Matzen1 Funk Nagato KevinBR12 Imperial Octavius One e SomSonic Atelema por apoiarem ao canal por meio da Twitch sendo subs porque isso vale muito para mim e claro eu também sou muito grato a todos aqueles que apoiam ao canal apenas assistindo aos vídeos e às lives compartilhando tudo o que faço e produzo comentando e etc a todas todas essas pessoas obrigado de verdade Hontoni Hontoni Arigatou gozaimasu mas bem enquanto vocês esperam pelo vídeo final dessa vez sendo de verdade o vídeo final eu peço de coração para que vocês me ajudem deixem o gostei comentem e compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas criadores de conteúdo e grupos possíveis como já disse eu depositei minha alma nesses vídeos então essa ajuda seria muito bem-vinda e de extrema importância até porque sinceramente depois desse último vídeo que está por vir eu não sei o que será do catarse eu estarei mais ocupado com faculdade de trabalho terei menos tempo para o canal mas eu prometo que continuarei me esforçando o canal não vai acabar ao menos não se depender apenas de mim só vai ter bem menos vídeos saindo infelizmente ainda assim todo domingo sem vídeo que possível eu estarei ao vivo em twitch.tv barra catarse club agora fora isso caso você queira ficar por dentro de tudo sobre o canal e sobre as novidades de persona assim que saírem facebook.com barra catarse club só curtir e seguir e por fim caso queira e possa ajudar padrim.com.br barra catarse club bem mais uma vez eu agradeço ao apoio de todos foram dois longos anos até que e eu não sei como será o futuro mas o que eu posso dizer por hora é hontoni arigato gozaimasu eu sou o presidente desse clube e espero todos vocês em breve no real último vídeo comemorativo de 25 anos da série eu sou eu sou eu sou eu sou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.